A TV Aparecida fez 15 anos, não é? E há 15 anos, o programa Terra da Padroeira leva o melhor da moda de viola e cultura caipira para o público da TV Aparecida. O programa se consolidou como uma grande referência do universo setanejo. No domingo passado, dia 18, teve estreia do novo cenário e também de quadros. O que não falta são novidades no programa comandado pelo querido Kleber Oliveira, que hoje vai contar pra gente algumas dessas novidades e já for falando, seja muito bem-vindo ao Santa Receita, meu querido. Que bom estar aqui com você. Ah, que gostoso. Eu estava morrendo de vontade de passar por aqui. Eu queria muito. Você não veio sozinho, né? Não, eu trouxe a vaca, trouxe os porquinhos, trouxe o galo que está ali e até o José veio para fazer parte da entrevista. Gente, mas está muito lindo. Você gostou, José? Essa vaca, como é que chama essa vaca, José? Mimosa. É a mimosa? Aham. Você gosta dela? Adol. Adol. E você acha que dá para montar nela, fazer carinho nela? Eu acho ela grande? Eu acho que dá. É? Seja bem-vindo, Kleber. Que gostoso a gente ter o José com a gente aqui. Na verdade, o José, quando ele viu lá, eu trocando de roupa para sair para cá, ele quis vir também, né? Mas só que eu achei bonitinho, ele falou assim, mamãe, põe a minha camisa no cabide, que eu vou trocar lá no camarim. Ah, que bonitinho, para não amassar, né, José? Ele está enorme. Está crescendo, graças a Deus, né? Que gostoso. E eu trouxe o José porque a minha vida, ela aconteceu de verdade aqui dentro da TV Aparecida, né? Eu estou aqui no programa já há 15 anos, como você já mencionou. Eu acho que o Terra da Padroeira é um dos programas mais velhos aqui da casa. De mais experiência da casa. De mais experiência e eu formei a minha família aqui dentro, porque a minha esposa, a Elisângela, também trabalhava, você a conheceu muito bem, né? Um beijo para ele no seu coração, porque eu estou morrendo de saudade de você, viu? Então, a gente se conheceu aqui na época do Padre César, né? O Padre Mauro desconfiou desde o início. Ah, você está namorando com a secretária do Padre César. Olha, melhor você falar com o Padre César. Conte logo. Conte logo, foi bem assim. A gente se casou e veio essa criatura linda, então eu trouxe esse menino para mostrar que realmente a minha vida, ela acontece de verdade dentro da emissora. E eu estou numa fase tão feliz, tão bacana, porque o Terra da Padroeira, para comemorar os 15 anos com um cenário novo. E agora, o cenário, ele veio mais autêntico do que nunca, né? Sempre tivemos lindos cenários, cenários bem elaborados para o público sertanejo. Mas agora, tem vaca, tem cavalo, tem o burrinho, que a gente vai dar o nome para ele domingo que vem. As pessoas estão fazendo, essa semana, né? Tive uma reunião ontem com a minha produção, com o Pedro Campo, nosso diretor. A gente selecionou dois nomes para domingo as pessoas decidirem votar lá para ver qual vai ser o nome do nosso burrinho que está no cenário. Gostei demais. E fala para mim, quando você fala 15 anos que eu estou aqui, passa um filme na cabeça? Hum, e que filme? Eu sou um caboclo da roça, criado na roça, no sertão. Meu pai saiu, meu pai e minha mãe saíram lá do bairro da Samambá, em Cunha, e vieram para a cidade de Guaratinguetá, na esperança de estudar os filhos um pouco mais, porque lá tinha até a quarta série só. Aí depois, para continuar, então, pensando nos filhos, eles vieram se aventurar, vieram para cá. Aí, eu jamais imaginei que um dia eu fosse estar num programa de televisão. não passou pela minha cabeça. Embora eu sempre gostei de comunicação, comecei minha vida no rodeio, montando em boi, depois narrando o rodeio. Aí, depois, eu parti para o rádio. E a mãe Aparecida apontou para aquele menino, só vem para cá trabalhar junto com a gente aqui na Rádio Aparecida. E eu vim para cá, então, para fazer parte da equipe da Rádio Aparecida. E quando eu cheguei aqui, estavam acontecendo as reformas e adaptações no prédio da rádio para a chegada da TV Aparecida. Mas eu nem imaginei que eu fosse chegar, apresentar um programa na TV Aparecida. Os meus colegas de rádio, alguns até foram fazer faculdade, se preparar um pouco mais para a chegada da televisão. E eu fiquei assim, quietinho no rádio. Para mim, estava de bom tamanho. Ah, já estava na rádio de Nossa Senhora. Eu tinha tanto carinho com o meu trabalho, com o meu emprego, que o meu, o crachá, que a gente, quando entra e passa lá para registrar a entrada e a saída, eu dormia debaixo do travesseiro. De tanto carinho que eu tinha pelo meu emprego. Aí, num belo dia, o Padre César me chamou e falou, ah, vai ter um programa sertanejo aí. Eu queria que você colocasse a cara lá. Falei, mas eu? 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 É, você mesmo. Falei, Padre, mas eu nunca entrei no estúdio de televisão. Ele falou assim, não, todos nós estamos aprendendo, a gente vai aprender junto. E, dessa forma, eu caí meio que de paraquedas no terra da padroeira. E um programa tão abençoado por Nossa Senhora, tão querido pelo povo sertanejo, que permanece há 15 anos. Ó. Olha lá. Que imagens. Olha, foi dessa época. Há 15 anos atrás. Olha como era dovinho, olha lá. Gente, legal, hein? O que é que você achou do papai, José? Você viu o seu pai, José? Adoei. O pai era daquele jeito, lá, magrinho, lá. Agora engordou um pouquinho, né? Nós estamos na luta com a balança. O José também está me ajudando. Ah, é? É, faz caminhada comigo, né, José? A gente consegue emagrecer um pouco. E eu vi os arquivos, né? Quando eu fui estudar um pouco no comecinho, bem no comecinho da TV, faz 12 que eu estou aqui, não acompanhei os 15, né? E aí eu vi o dia da inauguração da TV. Foi um dia muito especial para você também. Você participou. Eu acho que foi o seu teste ali, né? Foi. O seu maior desafio. Na verdade, não foi. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. O programa, ele entrou no ar no dia 4 de setembro de 2005. A TV foi inaugurada no dia 8. O programa, ele teve o início em caráter experimental, digamos assim, antes da inauguração da TV. Que bom. Você entendeu? Então, para mim... O nervoso passou para o dia 4? O nervoso, a tensão, a ansiedade, tudo aconteceu justamente no dia 4 de setembro. Que, inclusive, eu pensei em desistir. Faltando 5 minutos, eu achei que não ia dar conta. Nossa. O padre Pelaquim, então, era o diretor, né? E ele passou por mim assim e perguntou, você já colocou o ponto? E eu nem sabia que era ponto. O que é isso, padre? Ele falou assim, ponto é um aparelhinho que você vai para o ouvido, onde eu vou ficar falando com você, instruindo você lá. Eu falei, ah, é? Ah, não, eu não sabia que tinha que colocar esse ponto, não. Aí, alguém veio e colocou o ponto. Aí, eu escutei a voz do padre Pelaquim falando, Kleber, um minuto para você entrar no ar. Aí, ele me levantei, me coloquei lá e fiquei posicionado. Aí, ele falou, vinheta no ar. Entrou a abertura do programa, bonita, a gente na carroça, a dona Tatá, a menina da porteira. A gente gravou na Fazenda dos Redentoristas, um local muito bonito, dando volta com a carroça. E vinha a imagem dos romeiros em Aparecida, uma plantação de arroz. Era muito bonita a nossa primeira abertura também. E, quando o padre falou assim, ó, a vinheta já entrou, agora é a sua vez. E eu não conseguia. E eu não conseguia sair dali. E eu fiquei ali travado. Mas eu tive uns segundinhos com Nossa Senhora. O primeiro pensamento que veio foi Nossa Senhora, uma mãezinha. A senhora me trouxe até aqui, me ajuda. Agora, a senhora, faça o favor. Eu preciso entrar, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, eu acho que... Acho, não tenho certeza. Ela me encorajou. Eu entrei para o palco, fazia a impressão que eu tinha, fazia uns 10 anos que já estava na televisão. Porque, depois disso, depois que eu tive esse minutinho com Nossa Senhora, parece que foi tão fácil apresentar, sabe? Que eu olhava para as câmeras, eu falava das duplas, eu falava com o público, porque já no primeiro dia, a nossa plateia já ficou cheia. Porque, quando terminou a missa, o padre que estava celebrando, já avisou. Olha, terminando a missa, no final, vai ter o Terra da Padroeira, um programa que está iniciando, a TV Aparecida, lá no nosso auditório, no auditório do Santuário Nacional. Então, já tinha público, já tinha artistas. Legal isso demais. Foi muito legal. E, assim, e as lembranças que eu tenho, é dos artistas que eu conheci através do rádio, que eu tocava a música no rádio, mas que eu não conhecia pessoalmente. As Galvão, né? Que, inclusive, tiveram um programa. Teve homenagem esse final de semana. Foi lindo o programa, viu? Foi muito bonito. Eu emocionei bastante com as Galvão. todas as vezes que elas vêm e eu emociono, porque a ligação delas com a música é grande, é total. É 73 anos, se não me engano, de carreira, né? Ah, elas aí, ó, do programa foi desse domingo, ó. Isso. A gente chamou as queridas Galvão, eu chamo as menininhas do Brasil, né? Eu acho tão engraçado, porque o Mário Campanha, que é o maestro, ele é casado com a Meire, né? E a Marilene e a Meire, elas brincam, porque o nosso marido... Bonitinho. É muito legal. E eu aprendi tanto, mas aprendi tanto na TV Aparecida, com toda a equipe, sabe? Porque eu nunca tinha entrado no estúdio de televisão. Então, o Terra da Padroeira foi o meu primeiro contato. Quando eu já estava ali no palco, eu pensei, vou usar um pouco do rádio, que eu tenho já uma pequena noção, e um pouco do rodeio, porque o rodeio tem a plateia, tem o público aqui, bancada, e eu meio que fui ligando as duas coisas ali. E quando chegou no final do programa, eu peguei e pensei, e agora? Como é que será que foi, né? O Padre Pelaquim já estava no ponto, já falou, foi muito bem, parabéns, e despediu. Aí veio, na época, o Dom Darcy, né? O Dom Darcy chegou, falou, deu um abraço, foi muito bom, a gente gostou muito, tem umas coisinhas para ajustar, mas vai acertando com o tempo. E o Padre César Moreira, o Padre César Moreira, ele tinha confiado em mim, mas naquele dia, eu não queria ver o Padre, que eu achei que ele fosse fazer alguma crítica construtiva, e eu não gostaria de ouvir naquele momento. Aí eu tentei fugir dele, mas não adiantou, Kleber, quero falar com você. Mas ele foi bastante sucinto, digamos assim, ele elogiou muito, falou, recebemos duas mil ligações na campanha dos devotos, as pessoas querendo saber quem é o apresentador, de onde vem, então você vai ser aí o nosso apresentador. Bom você emagrecer um pouquinho, que na época eu estava um pouquinho assim do peso, bom você emagrecer uns quilinhos, melhorar um pouco a sua roupa, porque essa blusa vermelha está estourando no ar, algumas TVs de parabólica, parece que dava uma interferência, mas a gente foi adaptando e foi crescendo junto. Então eu olho para trás, hoje passa um filme na minha cabeça desses 15 anos, pessoas que passaram, que estiveram conosco e cada um acrescentou um pouquinho, deixou algo especial e fez com que o Terra se tornasse o que é hoje. E é maravilhoso, porque pensa, são 15 anos, e nesse domingo vocês explodiram com um cenário novo, com a força de voltar, porque foi um ano diferente para vocês. Foi, um ano muito diferente. A gente teve que reinventar esse ano, porque quando veio a pandemia, quando chegou mesmo forte aqui para a gente no Brasil, eu estava viajando, eu estava no Nordeste, foi aniversário de casamento, então eu, Elisandro José, a gente foi para o Nordeste aproveitar um pouco, mas o Padre Mauro até me alertou, olha, você vai, pode ser que embargue os aeroportos e tudo mais. E aconteceu da forma que ele disse, deu o que fazer para conseguir chegar aqui para apresentar o último programa antes da pandemia. Aí depois disso, ficou decidido que a gente não iria mais ter programa ao vivo para evitar a aglomeração. Entendeu? Mas eu não fiquei satisfeito em reprisar os programas. Eu não fiquei satisfeito, eu sugeri para a direção da TV Aparecida que nós gravássemos algumas histórias lá no meu sítio. Aí o Tom, o menino da porteira, foi para lá, o José começou a fazer parte do elenco. A gente começou a gravar algumas histórias pedindo para que os artistas gravassem de casa, das fazendas, e a gente fazia uma edição e juntava, e a gente conseguiu passar por esse momento difícil com programas inéditos. Quando se permitiu a gente já receber convidados, nós com os cuidados devidos, começamos a receber os convidados na fazenda. Aí, aguardando ansiosamente o cenário novo que foi essa explosão no domingo. Então juntou aquela vontade de estar ao vivo, aquela saudade de fazer o programa ao vivo com um cenário lindo daquele jeito, porque eu me senti em casa, como se eu estivesse dentro da minha casa. É com a vaquinha, os porquinhos, o fogão, a lenha e os convidados. Então eu me senti como se estivesse dentro da minha casa, realmente foi uma explosão. Para mim foi uma espécie de uma reestreia. O mesmo sentimento que eu tive no primeiro programa, na estreia do Terra da Padroeira, aconteceu nesse domingo, na reestreia do Terra da Padroeira, digamos assim. Ele senta certinho, você está meio atrapalhando. Ele falou, eu estou vendo aqui, pai. Ele está doido para olhar ali no telão. Tem outro monitor ali também. Eu quero olhar para a cara da tia, para o rosto da tia e você está ficando na minha frente. Ele falou, eu estou olhando ali, pai. O que você está olhando? Eu estou tentando olhar o programa. Você está tentando olhar o programa? Mas você já assistiu o domingo, você veio no programa domingo? Eu sei, mas eu quero ver de novo. Porque é legal, não é, José? Foi tão bom, né? Foi tão bom que ele quer ver de novo. Mas enfim, foi toda essa euforia e essa vontade de estar de novo ao vivo. Agora está faltando a plateia. E aí? Está faltando a plateia. Então, quando a gente olha para as cadeiras vazias, ainda falta alguma coisa, né? Mas só que a gente entende que é o momento, que é necessário a gente passar por isso e em breve, se Deus quiser, a gente volta a receber também a plateia porque, de uma certa forma, a plateia ajuda. É 50% do programa. É. É 50% do programa porque eu sinto o programa pelo público, pelos aplausos, pelo sorriso, pela dança, pela forma que as pessoas estão reagindo. Então, quando eu quero sentir o programa, eu olho para a plateia. Ali são 634 pessoas sentadas. Devido a esse momento que nós estamos passando, se for liberado e quando for liberado, eu não sei como que vai ser. Como vai ser. É claro que vai existir um padrão, né? Vai diminuir esse número. Mas, puxa vida, vai ser bom demais. Com certeza. Vai ser bom demais. Porque eu estou morrendo de saudade. Inclusive, nós estamos sem show esse ano, né? Devido à pandemia. Agora, você pode imaginar como a saudade que eu estou do público, das pessoas. Eu imagino. Nossa, mas eu estou com uma saudade danada. Mas, graças a Deus, estamos nos cuidando e Deus está nos permitindo a gente estar aqui, continuar a fazer o nosso trabalho com alegria, com entusiasmo. Chegar na casa das pessoas. Chegar na casa das pessoas. Eu fico muito feliz. Eu gosto muito de conversar com o Kleber. Eu tenho um carinho especial por ele. Já contei essa história aqui. A gente já contou o dia que eu fui no Terra também. Foi a primeira pessoa que eu vi aqui na TV Aparecida, né? No meu dia especial de entrevista aqui com o Padre César, querido, a quem eu amo tanto. E é muito gostoso a gente ver essa história, né? A gente sabe que não é desafiador, né? Não vou falar aqui, não é fácil. É desafiador a gente se manter na TV com o público, entender o público de casa, ter carinho e receber carinho e a gente quer sempre fazer o melhor e a gente quer sempre fazer tudo com muito amor. Então, eu acho linda essa história do Terra e eu quero que vocês tenham vida longa. Eu acho que não só eu e todas as pessoas que assistem a TV Aparecida. E eu quero te dizer mais, quero saber o que tem nesse domingo. Domingo tá bom demais da conta. Inclusive, ontem, em nossa reunião, a gente já fechou as duplas, né? E vem convidados especiais e teve uma dupla no passado que todo sertanejo conhece, que é a dupla Jacó e Jacózinho. E os filhos de Jacó e Jacózinho, filho de um e de outro, se uniram e ficou a dupla Jacó Filho e Jacózinho. Eles vêm no programa pra gente resgatar esse momento da carreira de Jacó e Jacózinho. Então, muitas duplas regravaram vários sucessos da carreira de Jacó e Jacózinho e nesse domingo a gente vai matar a saudade. E vai receber com muito carinho não só esses convidados, mas outros convidados especiais. Mas estou destacando Jacó e Jacózinho pela importância que essa dupla tem dentro da música sertaneja, né? Eles que, no passado, desbravaram, vamos dizer assim, carpinaram tudo pra gente chegar e plantar agora e colher. Não é verdade? Então, vai ter uma homenagem especial. E com o novo cenário do Terra vieram também novos quadros e a gente tem agora o fogão a lenha. Domingo passado eu comi tanto no programa. Olha, tinha milho cozido, tinha queijo, tinha bolo e eu já ouvi falar que domingo agora eles vão colocar mandioquinha frita que eu adoro. que delícia. É uma música, uma golada de café e um pedaço de bolo. Outra moda, uma golada de café e um pedaço de queijo. Aonde que eu vou parar assim, gente? Que delícia isso. E eu sei que agora você também tem um canal no YouTube. Então, eu já vou pedir pra todo mundo aí de casa, já pede pro pessoal começar a se inscrever no seu canal. Aproveita, gente. Qual câmera que eu posso usar? Aqui na número 3. Olha, se inscreve lá no canal. Nosso canal ainda é pequeno, mas tá crescendo. E no canal as pessoas vão poder conhecer um pouco mais a minha vida e a minha família. O José participa dos vídeos, a minha esposa Elisângela. A gente grava o nosso dia a dia na roça, no sítio, trabalhando, mexendo com gado, com trator. Um dia desse a gente foi fazer algo diferente, a gente foi almoçar fora, gravamos também, as pessoas gostaram muito de ver. E o José ajuda. Inclusive, o José vai passar pra vocês o que as pessoas devem fazer quando assistiu o nosso vídeo lá no YouTube. Se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho. Ai, que fofura! Com um pedido desse não tem como dizer não. Sabe mais do que eu. Pronto, já era. Pronto, ele sabe mais do que eu. Por que vocês não gostam de internet? De gente que é mais madurão assim, a gente não entende muito não, viu? Aí a gente conta com a criançada, vai se dar a gente. Maravilhoso. A hora de dar esse recado é com ele mesmo. É com ele. Eu esqueço. Eu esqueço. Eu adorei. Vem, volte sempre no nosso programa. Sempre que chamar, a gente vem. Com muito carinho que a gente recebe você, viu? Por que você põe a língua pra fora? Faz isso não, você tá na televisão, rapaz. Calma. Eu não consigo. Se chama, fala pra ti, se chamar, a gente volta de novo. Se chamar, a gente volta de novo. Então, combinado, que você venha sempre que você quiser, tá bom? Você vai ajudar a escolher o nome do burrinho também? Aham. Vai? Vai, né, José? Vamos dar uma dica, né? Pode que, fala pra ti, eu vou colocar a música de abertura do Terra da Padroeira que você vai dançar pra ela ver. Eu quero ver, então põe aí, Rodrigo. Vai lá dançar. Vai lá. Dança, Eu vou trazer você pra você vir dançar aqui, então, da próxima vez, pode ser? Pode ser. Então, combinado, hein? Um beijo, obrigada. Um beijo, ótimo programa. Tem que ser longe agora, né? Mas em breve a gente vai poder se abraçar, e matar toda a saudade dos amigos, das pessoas que gostam do Terra da Padroeira. Com certeza. Só chamar a gente da próxima vez que eu quero ir lá pra cozinha, viu? Por favor, é sua, é sua. E se quiser ficar, pode ficar também, viu? Muito obrigado. Beijos pra Eli. Com certeza. Ela tá assistindo, tá assistindo? Não por mim, mas por causa do menino. Então, por causa da gente, vai. Um beijo pra você, viu? No seu coração.